E aí, companheirado, vocês viram o resultado das pesquisas de ontem, dia 8? O Lula é capaz de ganhar no primeiro turno, né? Mas pra ele conseguir governar o país, nós precisamos ajudar a eleger os deputados e senadores. Esqueçam dos candidatos, deputados, federal e senadores dos outros partidos, inclusive o governador. Tem que ser chapa fechada, mostrar que a gente vota pra quem realmente ajuda o trabalhador. Porque o Lula tem planos pro trabalhador brasileiro. A revogação da reforma trabalhista e da Previdência, recuperar a Petrobras de novo pro governo brasileiro, a nossa soberania do petróleo, que o petróleo mais barato vai atingir na nossa mesa, vai ficar mais barato os alimentos. E quanto esse que tá aí, esse tal de Bolsonaro, ele tá fazendo desmonte das políticas públicas, acabando com tudo. Acabando com o direito do trabalhador. Só querem que nós trabalhemos e recebemos pelo que trabalhamos, sem direito nenhum, férias, dez terceiros, tudo que quer acabar, gente. Tem que acabar. Isso é uma imundícia, é uma praga. É a praga do povo brasileiro. Então nós temos que tomar consciência disso daí. E golpe ele não tem força pra dar golpe. Pode esquecer. Esse cara não dá golpe em canto nenhum e nem a turma deles. Portanto que quando o Lula voltar, a primeira coisa que ele vai fazer é acabar com esse clube de tiro e colocar colégio, educação, pra nós educar nossas crianças de novo. Filho do pobre voltar pros colégios. É o tal do comunismo que o Rico fala. Dar direito pro trabalhador, comida na mesa do trabalhador, e acabar com esses clubes de tiro e colocar crianças na escola, pra eles isso aí significa comunismo, porque o Lula é comunista. Mas que venha esse comunismo. Que venha esse comunismo pra ajudar quem precisa. Ajudar o trabalhador brasileiro. Então é isso, meu povo. Não vamos esperar só pelo Lula. Temos que eleger os deputados federais, senadores, governadores, deputados estaduais, PT. Chapa fechada neles. Vamos mostrar que nós temos a força do voto e que esse governo que tá aí não representa o trabalhador brasileiro. Aquele abraço.